E quando o cão não está legal e não quer se alimentar, você sabe o que fazer? Quando o seu cão estiver vomitando, debilitado ou tendo diarreias, o próprio organismo dele, através do instinto do animal, já sabe que ele não deve se alimentar porque o organismo não está apto para absorver todos esses nutrientes. Portanto, se o seu cão não estiver legal, não force a alimentação dele, porque isso é uma estratégia de defesa do próprio organismo. Mas então, o que acontece? O que eu devo fazer? Nós instituímos, geralmente, uma dieta básica, em torno de dois ou três dias, ou até o cão se recuperar bem, que basicamente vai fazer parte dessa dieta um tubérculo de fácil digestão, como a batata inglesa ou o arroz branco, por exemplo, misturado com carne, bobina ou um franguinho desfiado, mais ou menos em uma proporção, de 60% de tubérculos ou carboidratos para 40% de proteína. Os cães toleram o jejum muito melhor do que nós humanos e eles não precisam fazer as suas refeições regradinhas naqueles horários. E por isso esse jejum é muito importante até para a própria recuperação do organismo. A gente fica com dó que eles ficam sem se alimentar, mas se a gente ficar oferecendo petiscos e enganando o organismo deles, a gente acaba dificultando o processo de recuperação. Portanto, lembre-se, pessoal, se o seu cão não estiver bem, passando mal ou debilitado por algum motivo, não force a alimentação dele. E também existem outras alternativas, como a preparação de um caldo nutritivo de carne e ossos de frango, que vai realmente nutrir seu organismo, caso eles estejam precisando de uma recuperação um pouco maior.